Oi meus amores! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Então gente, como vocês podem ver, chegou a minha bancada aqui da área de serviço. Já tá quase tudo pronto, agora só falta montar os armários. E hoje eu vim dividir com vocês pra nova conquista. E aproveita também pra mostrar uma mini reforma que eu fiz aqui na minha área de serviço, porque aqui na parte de baixo ainda tava no cimento. Então eu decidi eu mesma fazer uma reforma, passei uma massa acrílica pra dar mais um jeitinho e vou mostrar tudinho pra vocês, tá certo? Então acompanha aí o vídeo. Então gente, hoje eu decidi aprontar por aqui. Eu estou reformando aqui a minha área de serviço e eu vou dividir aqui um pouquinho com vocês. Então, eu mandei colocar aqui esse pedacinho aqui de revestimento, porque só tinha até aqui em cima. Então eu pedi pra colocar mais esse pedacinho aqui pra ficar na parte da torneira, que inclusive eu até troquei essa torneira de lugar. Ela era mais pra aqui e aí eu pedi pra colocar mais pra aqui, já que a minha cuba vai ficar aqui desse lado. Já mandei também fazer a minha pedra de mármore, já está ficando quase pronta, eu vou mostrar pra vocês também. Mas hoje, o que eu decidi fazer, minha gente, é o seguinte, como eu coloquei o revestimento só até aqui, na parte de baixo aqui, como vocês podem ver, ficou no cimento. Eu não coloquei o revestimento até embaixo porque eu vi que não tinha necessidade. Aqui mesmo eu vou colocar a bancada que vai ficar coberto com os armários, com a máquina, então não tinha necessidade. Que inclusive, gente, já comprei os armários daqui, já está aqui, em breve vou soltar aqui no canal, tá certo? Eu comprei lá no site da Amadeza, mas em outro vídeo eu mostro pra vocês. No vídeo de hoje, minha gente, eu vou emmaçar aqui essa parede com massa corrida. Sobrou um pouquinho de massa corrida, porque eu emmaçei toda a minha casa e aí sobrou. E aí o restinho que sobrou eu vou passar aqui nessa parede pra não ficar assim o cimento, pra ficar mais branquinho, tá certo? E eu vou dividir tudo com vocês. Se vai dar certo, não sei, mas bora lá ver o que vai dar. Então, gente, deixa eu mostrar aqui mais detalhado pra vocês. Então, eu mandei colocar aqui três suportes de alumínio, que é onde vai ficar encaixado aqui a minha bancada. Eu já até afastei aqui minha máquina. E olha só, e outra coisa que eu pedi pro pedreiro fazer que eu não tinha é esse cano de água aqui, que é o que vai ficar encaixado com a mangueirinha aqui da máquina, sabe? Porque não tinha. Tinha em cima, então eu teria que furar a minha pedra de marma. E aí, como eu não queria furar, eu já pedi pro pedreiro colocar aqui embaixo a torneira de água. E olha só, ali tem o cano onde vai passar a água também. Aqui ficou a torneira, depois eu vou trocar a torneira, só provisória. E é assim que tá. E hoje eu vou passar aqui a massa corrida, gente. Vou passar aqui a lixa em toda a parede. E depois eu vou passar a massa corrida, eu mesma. Aqui mesmo não precisa ficar tão profissional, porque como vai ficar coberto? Eu só vou passar mesmo a massa corrida pra ficar mais branquinho, sabe? Mas não precisa ser nada profissional, até porque eu não sou, né? Por isso que eu não vou pagar uma pessoa pra fazer, porque eu não vejo necessidade. É só pra dar uma cozinha mesmo. Inclusive, gente, como eu não tenho todos os preparativos pra passar a massa corrida, aquelas espátulas e tal, eu vou passar com esse... Esqueci o nome agora. Com esse rolo aqui de pintar casa mesmo, tá certo? Vou passar com o rolo mesmo, só pra dar uma cozinha. Enfim, vamos ver aí o que vai dar, né? Agora eu vou começar a aplicar aqui a massa corrida. Não sei se vai dar certo, mas bora tentar, né? Gente, eu tô aplicando aqui de qualquer jeito, como se fosse uma quinta mesmo. Gente, então, aqui eu já passei uma camadinha de leve só pra tapar mais os buraquinhos. E agora eu vou passar outra camada e vou puxando com o rolo pra ficar mais lisinho. Gente, então, eu consegui encontrar aqui essa espatulazinha que tinha guardado. Aí vai ver se é até bom pra fazer aqui os acabamentos dos cantos. Vamos ver se vai dar certo aqui, né? E aqui, gente, agora eu vou começar a passar o rodo, só pra ele ficar mais lisinho. Ó. Tá tudo bom. Tá dando certo aqui, né? Agora eu vou fazer a mesma coisa nos demais cantinhos, gente. Porque não fica perfeito, né? Mas melhor do que no cimento. Olha só como tá ficando, gente. Melhor do que o que tava, né? Aqui eu coloquei muita massa, tá vendo? Eu coloquei bastante massa. Aí, quando tá quase secando, eu vou e tiro um pouco do excesso. Olha só. Até que tá ficando já legalzinho, né? Mas aí eu vou lixar ainda por cima. Olha só. E a parte de lá só dei uma mão ainda, não dei a segunda mão. Aqui eu já dei um pouco da segunda mão. Olha só. Minha gente, mas a tal do pobre é azarado, minha gente. Olha só. Consegui achar essa espátula aqui. Tava até me ajudando, porque é melhor pra aplicar a massa do que o rolo. É melhor quando tem as espatulazinhas, sabe? Essa aqui é uma das espátulas. Pois a bicha não quebrou, minha gente. Tô de azar mesmo, viu? Mas não vou desistir, não. Vou continuar. Gente, então. Já passei ali a segunda mão. Não filmei tudo pra o vídeo não ficar muito longo. E agora eu vou lixar. Já deixei ele secar, todo sequinho. Agora eu vou lixar. Inclusive, tá até fazendo sozinho aqui, porque a área de serviço é toda aberta. E eu vou lixar com essa lixa aqui bem fininha. Gente, então. Não sei se vocês vão conseguir ver aí por conta do sol. Mas aqui no lugar eu não tinha passado rejunte ainda. Então eu aproveitei o restinho da massa. E já coloquei, já tapei aqui esses buraquinhos. Porque na parte de cima eu já tinha colocado rejunte já. Mas essa parte, como eu coloquei agora essa parte de baixo aqui. Tava todo sem rejunte. E pra não precisar eu comprar um pacote de rejunte só pra colocar aqui. Eu reaproveitei a massa e coloquei aqui também pra tapar os buraquinhos. Aí agora eu vou limpar. Aqui já tá sequinho. Vou limpar. Dei uma lixadinha básica só por cima mesmo. Pra tirar alguns carocinhos que ficou. Vou mostrar aqui mais de pertinho pra vocês verem o resultado. Como eu falei pra vocês, não ficou perfeito, né? Mas também nem precisava ficar perfeito. Como vai ficar tudo coberto aqui. Mas ficou assim, olha só. Até que ficou lisinho, tá vendo? Olha só. Pra mim já tá ótimo. Melhor do que ficar no cimento, né? Olha só. Ficou assim, hein? Agora eu vou colocar aqui minha bancada pra mostrar pra vocês. Gente, olha só. O rapaz já vai começar a colocar aqui a bancada. Olha só. Vai fazer aqui a instalação na parede. Já colocou aqui essa parte. E agora vai buscar ali a outra parte pra encaixar aqui. Quando tiver tudo pronto, eu mostro pra vocês. Olha só. Já colocou aqui. Essa parte aqui vai ser embancada. E agora só falta aqui o pé. Que eu mandei colocar até embaixo. Gente, olha só como que tá ficando. Tá quase pronto. Já começou a colocar aqui o rodapé. Olha só. E aqui ainda vai ter que dar uns ajustezinhos. Que aqui colocou a massa plástica, né? Olha só como já tá ficando lindo. Então, meus amores. Foi assim que ficou a minha área de serviço. Tô muito feliz. Ficou do meu jeitinho. E olha só. Já colocamos aqui a nossa bancada. Agora só falta aqui colocar os nossos armários. E basicamente foi assim que ficou. Ainda falta o rapaz do mármore vir aqui dar uns ajustezinhos aqui nos cantinhos. Tá vendo? Mas como é coisa básica, eu decidi gravar logo. Postar logo esse vídeo pra vocês. E aí depois, quando ele estiver com um tempinho, ele vem aqui fazer esses ajustes. E foi assim que ficou. Espero muito que vocês gostem. Já sabem, né? Se gostar, não deixe de dar o seu like aí. Caso seja novo aqui no canal, caído aqui de paraquedas, se inscrevam aí no canal também. E lembre-se de ativar as notificações, tá certo? Um cheiro e até a próxima.